Servidores municipais fizeram hoje uma aglomeração aqui em frente à Câmara Municipal de Teresina. Esse movimento, Letícia, conversar com a Letícia, que é a presidenta do Sindicato de Servidores. Letícia, vocês visam com esse movimento que é o objetivo? Hoje nós estamos aqui numa assembleia unificada com o Senatep e o Cintear. Nós estamos acompanhando o projeto de reajuste salarial que foi enviado pelo prefeito, que além de ser um reajuste muito baixo de 5,85, que sequer recupera as perdas inflacionárias, contradiz o índice que já tinha sido divulgado em março de 6,5% e exclui quatro categorias de servidores. Então, hoje, o Sindicerm, juntamente com a enfermagem, os técnicos de radiologia e o magistério, estão fazendo uma assembleia coletiva para determinar os rumos do movimento e uma mobilização em conjunto rumo a uma greve devido à intolerância do prefeito em abrir uma negociação. Já teve uma sessão hoje paralisada por causa desse movimento, Letícia? Hoje teve uma sessão de leitura do projeto, nós estamos acompanhando no sentido de fazer com que os vereadores peçam vistas a esse projeto e que a gente abra uma negociação, um debate consequente, porque hoje a realidade dos trabalhadores municipais é de uma jornada de trabalho excessiva, de precariedade dos salários e esse reajuste exclui cerca de 60% dos trabalhadores da rede municipal. Essa paralisação é parcial ou é total? É uma paralisação total, respeitando os 30% da saúde, a educação já está em greve e o que a categoria quer é, de fato, abrir uma negociação para poder resolver esses impasses, porque as condições de vida e de trabalho hoje dos trabalhadores da rede municipal, elas são muito precárias e 5,85% não é um reajuste que sequer recupera as perdas. A gente vê diariamente a prefeitura fazendo um processo de investimento muito grande no empresariado dessa cidade, mas não respeita o serviço e o servidor público municipal. Obrigado, Letícia. Tony Silva, servidores armaram o quartel-general aqui na frente da Câmara Municipal. Na manhã desta terça-feira, esse movimento, que sinaliza aí, é um movimento gravista, aliás, que está em andamento dos servidores municipais de Teresina. Com imagens de Tony Silva, Luiz Borges, para o TV Canal 13.com. A primeira edição da Feira da Construção Civil e Similares foi um sucesso. A segunda será ainda melhor. Vem aí, a segunda edição da CONSER. De 14 a 16 de agosto, no Centro de Convenções Atlantic City. Venha para o maior encontro da construção civil do Estado. Uma ótima oportunidade para fazer bons negócios com grandes marcas. Reserve já o seu stand pelo fone. Oito meia, três três zero um zero meia vinte. Um SERP, no Centro de Convenções Atlantic City.